TARARÁ Chapinha no cabelo dela Pipi, será que vai dar certo? Ó, o que pode acontecer Eu vou começar aqui por trás Porque se derreter Pelo menos vai ser um pedaço aqui atrás Meninos cada menino Gente derrete! Não! Gente derrete! Não! Hoje é a Última parte É a última parte A parte 3 da Lava Baby Alive Deixando as nossas Baby Alive novinhas Gente! O que nós temos pra falar? Deu certo? Deu! Olha aqui Eu recomendo Lebuchinha Olha só gente Vamos pôr aqui do lado O antes e o depois pra vocês verem Então gente E hoje Todas as cabeludas Só falta a gente fazer o que? Colocar as roupas E assinar o cabelo delas Ah é! A gente lavou as roupinhas Deixa eu ver como que estão as roupinhas Tudo cheirosinho e limpinho E depois Olha! Hummm Tudo cheirosinho e limpinho E depois E aqui estão os Baby Alive que a gente vai agora terminar de arrumar o cabelo Vamos lá então Gente! Eu vou fazer ainda mais um teste Porque eu acho Que essa daqui Ainda tá uma buchinha aqui né Jesus Vocês lembram dela que o cabelo dela tava horrível gente Parecendo uma bucha mesmo Agora tá uma buchinha Antes tava uma buchona E ó agora tá uma Com a buchinha Então o último teste que nós vamos fazer Vai ser Tcharam Chapinha no cabelo dela Pipi será que vai dar certo? O que pode acontecer Eu vou começar aqui por trás Porque se derreter Pelo menos vai ser um pedaço aqui atrás Ninguém está da menina Gente derrete! Não! Gente derrete! Derrete! Gente! Gente! Será que ela não tá quente? Ah! Derreteu tudo! Não! Não dá certo! Ai! Ai! Gente! Não! Ah! Derrete! Nesse! Ah! Piorou o cabelo também! Ai gente! A gente! A gente não vai fazer isso! Piorou o cabelo! Ó! Não! Vou ser chapinha no cabelo da boneca! Senão ó! Vai perder o cabelo! Derrete tudo! Então vamos lá! Vamos prender o cabelo dentro! Tchau! Vai fazer mo节! Tchau! 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 Pega aanzio social! Tchau! Tchau! Gente, olha só Olha o pelinho delas, que linda Olha os cabelos, elas arrumando E olha os pelinhos, que lindas Gente, elas ficaram todas novinhas, né Pimpim? Sim Olha o cabelo, o rostinho delas limpinho A roupinha O cabelo ficou lindo, não ficou, Lola? Ficou Todas elas, olha essa daqui, ó, tá limpinha Essa daqui tava super suja, né? Todas elas estavam super sujas Agora estão de roupinha limpinha Com seus acessórios Com o cabelo penteado e cheiroso Que legal, né Pimpim? E com suas roupinhas E com suas roupinhas E já que elas estão lindas, arrumadinhas e cheirosas Elas merecem... Presente! Presente que a gente comprou lá na Toritóris Sim, eu vou abrir Olha, olha, olha Olha essa roupinha Olha a roupinha Vamos ver, deixa o Pimpim São roupas Que linda essa roupa Deixa eu ver, Lola Que linda essa roupa Põe aqui na frente pra gente gravar Roupinhas que a gente comprou novas pra ela Que mais? Que mais? Que mais? Vamos lá Que fofa Essas roupinhas, gente Olha esse daqui Esse é com calça Olha só Com bermuda E esse é um vestido E esse é um vestido Que a gente comprou lá na Toritóris E... Fraldinhas E papinha nova Gente Essas Baby Alive Vão ficar muito chique Em qual delas Que a gente vai pôr a roupinha nova? Essa Essa Em qual Baby Alive Que nós vamos pôr? Ah, não sei Mas a gente pode escolher Então vamos pôr Vamos pôr Pra mostrar pros amiguinhos A roupinha nova Segura V Yoga He weet Em권 Rupada Rupada Fã Rupada M 받ou Esel 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 Olha o outro, gente! Olha esse vestido de cor! Então, vou pegar o mesmo E eu também vou pegar o picante Mamãe, agora eu vou pegar o mesmo! Conseguiu? Mamãe, vai eu! Mamãe, vamos usar o mesmo! Mamãe, vamos usar o mesmo! Que lindo! Que lindo, filha! Esse vestido será muito lindo! E você não quer, mamãe? Olha, o Sérgio é certinho! E já que a gente tem fraldinha Também vou ter fraldinha Eu também vou fazer fraldinha Mamãe! Fala, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fala, você viu o que foi? Fala! Fala, você viu o que foi? Fala, você viu o que foi fala? Fala, você não faz isso aí! Fala, você não fez nada! Fala, você não fez nada! Olha como ela ficou lindinha, gente Olha que fofo essa roupinha dela Que é com calça A gente não tinha calça, né? A gente só tinha vestidinho Não, gente, olha que vestida linda Esse outro Ela ficou muito fofo, hein? Ficou? Olha a minha Olha a minha E tchau Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Ê Tchau 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 Tchau